Olá! E na nossa segunda aulinha nós vamos continuar trabalhando com o livro Brincadeira das Artes lá na página 30 e 31. Nesta parte aqui nós vamos ver alguns artistas que também retratavam em suas obras, em suas esculturas, brinquedos. Então vamos ver junto com a tia quem eram esses artistas e o que eles faziam porque hoje nós vamos construir um brinquedo também. Então vamos observar esta página aqui que a gente vai estar trabalhando. Vamos colocar a data de hoje que hoje é dia 9 de 6 de 2021. E olha só, aqui nós temos o artista Alexander Calder. Então este artista aqui, ele também fazia brinquedos com materiais recicláveis. Então ele foi um importante escultor norte-americano, muito conhecido por fazer móveis. Ele também fez grandes esculturas e criou um circo em miniatura que circulou por Paris na década de 1920. E olha só, olha os brinquedos que o nosso artista Alexander fazia. O que nós temos aqui? Uma casinha. Olha só, ele usou alguns materiais como madeira para fazer essa casinha. Também ele usou aqui para fazer um carrinho, uma carroça, parece ser uma carrocinha. Ele gostava de fazer brinquedos e móveis também para ficar pendurados. Então ele criava muitos brinquedos. E esses brinquedos eram famosos em Paris, né? Também onde ele morava. E aqui nós temos outro artista que era Joaquim Torres Garcia. Olha só o nosso artista aqui. E ele fazia muitos brinquedos. Torres Garcia, ele nasceu em 1874 e faleceu em 1949. Nasceu em Montevidéu, no Uruguai. Além de suas atividades como pintor, escultor, escultor e professor de arte, ele também teve uma fábrica de brinquedos. A Aladdin Toy Company. Então, ele tinha uma fábrica de brinquedos. E olha só, aqui, os brinquedinhos que ele fazia. Com madeira, com materiais recicláveis, às vezes, né? E olha só, temos aqui, parece ser um passarinho, uma ave, né? Aqui temos algumas pessoas que ele fez, mulheres, homens. Aqui temos uma carrocinha, né? Tem um cavalinho. Então, esse artista, ele também gostava de criar brinquedos, criar esculturas com brincadeiras. E agora, aqui na página 31, nós também vamos colocar a data aqui, né? Hoje é dia 9 de 6, que é o mês de junho de 2021. 2021. Nós vamos colocar a data. E nesta parte aqui, nós vamos fazer um brinquedo inspirado nesses artistas. O que vocês acham? É, nós vamos fazer um brinquedo escultura. Nós temos aqui um QR Code também. Por isso que a tia falou na aula passada que seria interessante a mamãe e o papai estarem baixando o RA do positivo para ver esses QR Codes que tem, que são ideias bem legais. Aqui nós temos a ideia, nesse QR Code, de fazer um aviãozinho. E ontem a tia enviou para vocês alguns materiais, né? Uns palitos, grampos. Então, hoje a gente vai criar um aviãozinho, que é a nossa ideia aqui nesse QR Code. Também, se vocês preferirem estarem fazendo outro tipo de escultura, vocês podem estar usando caixas de papelão, rolinhos de papel higiênicos, pote de plásticos, tampinha, caixas de leite, CDs, né? Entre outras coisas, né? Fita adesiva, cola líquida. Todos esses materiais que vocês acham que vocês conseguem construir uma outra escultura. também pode ser. A tia optou em mandar para vocês esse brinquedinho aqui para a gente construir, porque eu acho que é uma ideia mais fácil, onde vocês mesmo vão conseguir fazer, às vezes até sem a ajuda do papai e da mamãe. Eu acredito que vocês conseguem fazer, tá bom? Então, nós vamos precisar desse material. um desses palitinhos nós vamos cortar ao meio, tá? Outros nós vamos deixar inteiro. Vamos precisar de cola. Se vocês não estiverem conseguindo fazer com a cola, pode ser fita adesiva ou fita crepe para estar colando o nosso aviãozinho. Mas acompanhem aí junto com a tia e vamos construir esse aviãozinho. Oi, vamos montar um aviãozinho? Para fazer é muito fácil. Olha o que você vai precisar. Então, aqui está o material que a tia enviou para vocês, tá? Vocês vão pegar o nosso grampo. vocês podem estar colorindo ele, pintando. Se vocês têm tinta guache em casa, vocês podem pintar tanto o grampo quanto os palitinhos, tá? Vocês vão precisar de três palitinhos, tá? Um desses nós vamos cortar ele ao meio. Então, nós vamos pegar a tesoura e cortar dessa forma aqui, tá? Para fazer dois. depois de colorido, vocês vão esperar secar a tinta. Se vocês quiserem colorir, claro. Se não, nós vamos pegar o palito, vamos usar cola ou então a fita crepe. A tia vai fazer das duas maneiras, mas com a cola vai demorar mais para secar, tá? Então, vocês vão ter que passar a cola, né? Vamos fazer aqui, de um lado e do outro, nós vamos passar a cola. Vamos colocar um palitinho embaixo e outro na parte de cima. aí também nós vamos colar a parte de trás do avião. E aqui na frente nós vamos fazer a hélice do nosso avião. Então, nós vamos passar cola também. E vamos colar aqui na frente. E olha só o nosso aviãozinho! Está pronto! Agora vocês vão esperar secar o nosso avião. A tia fez um aqui que também é mais rápido. com fita crepe ou fita adesiva. Esse vocês podem montar e já brincar, tá? Então, vocês poderão estar montando sozinhos esse avião. Depois de seco é só brincar. Depois vocês irão desenhar aqui nessa parte da apostila, fazer o retrato aqui do aviãozinho que vocês construíram. Claro que se vocês optarem em fazer uma obra de arte, uma escultura com aqueles materiais que a tia falou, pode ser também. A tia vai passar algumas imagens de outras esculturas que vocês poderão estar fazendo, tá bom? Beijo, crianças! Essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês se divirtam e brinquem bastante com o aviãozinho de vocês aí em casa, tá? Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!